Solução para limitar a circulação de capivaras no Parque Maurílio Biage em Ribeirão Preto é adiada. As vencedoras da licitação para o serviço não se interessaram e, enquanto isso, a possível infestação de carrapatos não é descartada. Os visitantes fazem fotos da paisagem, circulam normalmente sem se preocupar com a possível presença de carrapatos na área gramada do Parque Maurílio Biage. Venho sempre, umas duas vezes por semana. Não tem receio dos carrapatos que dizem que tem por aqui? Não, nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. O passeio das capivaras durante o dia é bem tímido. Vez ou outra são flagradas nas margens do córrego, entrando e saindo da água ou se alimentando da vegetação. Eu que venho aqui sempre, eu vejo, inclusive ali do lado, onde tem encontrado muito cocô de capivara, dentro do antigo lago, que hoje se transformou numa pista, elas passam por aquele buraco e fica à noite, isso daqui fica cheio de capivara, elas ficam soltas. Ele frequenta bastante, ele falou, lá tem o carrapato estrela. Então eu falei, nem vou levar minha cachorra. O problema da circulação do principal hospedeiro dos carrapatos estava perto de ser solucionado, com a licitação para a construção de um alambrado no parque, proposta da Secretaria de Infraestrutura. A barreira seria construída às margens do córrego laureano, bem diferente da que existe hoje. Um investimento de mais de 100 mil reais, que apesar da licitação feita, não interessou nenhuma das empresas ganhadoras. A Prefeitura de Ribeirão Preto agora aguarda a manifestação da terceira empresa participante do trâmite. Enquanto isso, os animais continuam tendo livre acesso. Ao longo do córrego, elas encontram ali a fonte de alimento e com isso ela vai aumentando, aumentando não só o seu fluxo, mas também a sua própria proliferação. Para o biólogo, a capivara não pode ser considerada como grande vilã neste caso. E um passo maior que a construção da barreira precisa ser dado. Impedindo e limitando o fluxo do hospedeiro, né? Mas você não está impedindo que esse vetor, ele ainda continue se proliferando e se propagando ao longo ali da área adjacente ali do parque. Isso não existe meio para isso, a não ser a questão do controle mesmo através de inseticida. Os carrapatos são uma ameaça por transmitirem ao ser humano a bactéria que causa a febre maculosa, que apesar de controlada na cidade, exige monitoramento. A pesquisadora da Universidade de São Paulo se aprofundou no estudo de grupos de capivaras que frequentam o campus e diz que os casos mais recentes da febre aconteceram em Piracicaba e Araras. Temos um trabalho de fazer testes a cada seis meses para ver se a gente encontra a bactéria da febre maculosa e ela não está presente aqui. Então hoje o risco é muito baixo de pegar a febre maculosa aqui nessa região. Apesar do risco dos carrapatos estarem contaminados com a bactéria ser baixo, só o contato com o parasita já pode ser considerado um problema para a saúde pública. Infelizmente hoje não existe no mercado um produto repelente, como o repelente de mosquito, que a gente pudesse utilizar contra os carrapatos. A própria picada faz uma ferida bem feia, demora algum tempo para sarar. Então isso por si só já causa um dano e com certeza é um motivo de preocupação. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. O Jornal da Clube.